Você quer o álbum da Copa, mas você não quer gastar nada com isso totalmente de graça, né? O pessoal agora da Panini lançou aí em conjunto com a FIFA o álbum virtual. Sim, então você pode ter esse álbum virtual e nesse vídeo eu vou ensinar você todas as maneiras de você pegar pacotes de figurinha, figurinhas de graça, uma maneira bem fácil, bem completa pra que você possa ter. Ele tá disponível tanto para PCs quanto para aparelhos celular, no momento somente Android, tá? Então se você tiver um aplicativo, um celular Android, você pode aí baixar esse que é o aplicativo, tá? Eu já instalei no meu celular porque é importante pro vídeo de hoje pra eu ensinar pra vocês como que vocês pegam figurinhas de graça no álbum, tá? Você tem como pagar, né? Também tem as figurinhas, mas tem como ganhar bastante figurinha de graça pra você não gastar nada e preencher também o álbum de figurinhas da Copa virtual que também é bem legal, tá? Só você baixar no seu aplicativo, ele é de graça, esse aqui é o aplicativo oficial, tá? Se você ainda não tem conta ou for fazer pelo PC, assim que você acessar o site você vai ter essa tela aqui que vocês estão vendo e aí nessa tela você vai clicar em começar a jogar e criar uma conta. Como vocês podem ver, ó, nem dá pra baixar em iOS somente Android, tá? E aqui eles têm um registro de todo mundo que tá jogando, você vai clicar começar a jogar e criar sua conta rapidinho, tá? Quando você acessar, você vai ter essa tela, tanto no seu celular quanto no seu PC, tá? Então, se você por acaso for deixar... a dica que eu dou agora e a partir de agora vai ser só falar sobre os pacotinhos de graça porque... ah não, vamos começar... é, vamos falar só dos pacotinhos de graça mesmo, tá? Então vamos separar algumas dicas aí. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é arrume o seu despertador do celular. É sério, a cada 12 horas, se não me engano, você pode ganhar pacotinhos de graça aqui e tal. Então você tá vendo que aqui tem um botãozinho, ó, envelopes gratuitos. A mesma coisa no celular, lembra de colocar um despertador e toda vez que ele te dá um pacotinho gratuito, não deixa de clicar aqui, é só clicar que você ganha um dos pacotinhos, um dos envelopes de figurinha gratuito e você clicando, você vai abrir e receber as figurinhas daquele pacote, certo? Não tem segredo, essa é a primeira dica e é a óbvia, né? A que tá na sua cara ali, todo mundo já percebe isso logo que abre o aplicativo. Outra coisa é o código promocional. Esse é o menos de graça possível, né? Porque o único jeito de você ter essas figurinhas é com as figurinhas douradinhas, né? Com as cromadas, né? Essas figurinhas, que nem eu tô aqui com o escuro do Japão, eu deixei essa aqui separadinha pra vocês verem. Se eu for lá no site, se vocês perceberem, atrás, aqui na parte superior, ela tem um código, tá vendo? Essas letrinhas. E são essas as letrinhas que você vai colocar aqui pra ganhar um pacotinho. Então, por exemplo, como estamos aqui, quem sabe faz ao vivo, eu vou colocar aqui a minha, é XT... Nossa, já é difícil de ler porque a impressão desse código é sempre meio ruim. J3, Y2 e L, X9, X6. E aí inserir o código e o código tá em válido. Porque como eu falei pra vocês, é meio ruim de ver. X9, X, X, G, não é X, X, G. Agora foi. Aí eu ganhei um pacote de figurinha. Beleza? Então, toda cromada. Ah, Patif, mas eu não quero comprar. Você falou que ia ensinar um método de graça. Eu vou ensinar os métodos de graça ainda. Calma. Mas esse aqui é um dos métodos que você pode pedir pros seus amigos. Se algum amigo seu estiver colecionando álbum ou algum parente seu, pede a parte de trás da cartinha, tá? Ele só antes, ele não descartar. A hora que você vai fazer a colagem, você faz o stick e separa de todas as cromadas que elas vão ter um código pra você resgatar. Essas aqui são as maneiras óbvias, as maneiras oficiais, tá? Aí você, só pra explicar o aplicativo pra quem não sabe, você vai clicar aqui no meu livro ilustrado. Aqui você vai ter o seu álbum online também, né? Todo disponível pra você ir completando ele. Ele tem um prazo de validade. E aqui no meus cromos, você pode colar as figurinhas direto, né? Então você arrasta, vou arrastar aqui no livro. E aí você clica, né? E aí você consegue já ir colando as figurinhas conforme você vai puxando e preenchendo o seu álbum virtual. Beleza? É assim que funciona o aplicativo. Deixa eu ver se eu consigo... Ixi, bem agora travou? Acho que travou, hein, mano? Travou, peraí, deixa eu arrumar e eu já volto. Bom, até que tudo bem que travou, porque agora eu vou explicar como que ganha as figurinhas no jeito mais malandrinho. Vamos lá que vai ser legal e a dica é bem fácil. Agora eu estou pelo meu celular. Vocês podem ver que até surgiram umas barras pretas na tela, né? Por causa da resolução do celular. E eu literalmente estou no celular. Se eu clicar aqui, ó, vocês estão vendo? Ele vai entrar e vai continuar. O mesmo processo. Vocês vão ver que o tempo vai estar sincronizadinho, né? O tempo de espera. Ele é totalmente sincronizado porque ele é baseado numa página da internet. Então não tem muita dificuldade. Aí você vai clicar aqui embaixo de mim, né? Deixa eu me trocar. Ah, não, não vou conseguir me trocar. Mas vamos lá. Embaixo de mim aqui, ó, tem esse totem da Coca-Cola com escanear conteúdo. Está embaixo da minha câmera aqui. Quando você clicar, você vai ter como desbloquear conteúdo. E você vai poder escanear coisas para ganhar os pacotes também, certo? Então, por exemplo, ó, o primeiro aí é um item panini. Você escaneia a capa ou envelope do livro ilustrado oficial da Copa do Mundo para obter um envelope grátis todos os dias. Ou seja, se você já colocou o despertador, lembre-se de todo dia escanear um produto panini. Ah, Patife, mas eu não tenho o álbum. Patife, como que faz se eu não tenho um álbum? Bom, você vai clicar em escanear e vocês vão ver que de fato ele funciona, né? Ele fica procurando alguma coisa, ó, e ele não acha nada, está vendo? Mas aí que está. Se você abrir uma imagem do álbum da Copa na internet, ó, eu estou aqui, ó. Simplesmente fui ali no site, ó, coloquei álbum da Copa, ó. E escaneei o álbum da Copa, ó. Ele já identificou o álbum da Copa. Então, clico aqui para desbloquear. Eu já fiz o meu resgate hoje, mas só para vocês verem aí que funciona direitinho, tá? A segunda coisa, como vocês estão vendo aqui na tela, é o produto Coca-Cola. Então, se eu clicar aqui no produto Coca-Cola e escanear, eu vou escanear o álbum, ó. Não dá, está vendo? Mas, adivinha só, se você coloca um produto da Coca-Cola na tela, funciona também, ó. Escaneou, você viu, ó, aí faz o efeito bonitinho, ó, um filtrinho, né, né, né. Você clica em desbloquear o envelope gratuito e já era, está resgatado. Vocês estão vendo a minha câmera, ó. Eu estou aqui na ao vivasso, quem sabe faz ao vivo aqui, ó, filmando para vocês, ó. E já dá aí na lata para escanear, certo? Então, esses são os dois métodos. E agora tem os cromos nacionais. Então, você escaneia os cromos da Coca-Cola para obter e completar o livro ilustrado virtual. Então, esse aqui, você tem que, essa terceira opção aqui, você tem que escanear a figurinha, tá? E aí você vai colocar essa figurinha automaticamente no seu álbum aí. Qual que é o grande segredo? Você pode escanear este vídeo, é isso mesmo, tá? Vocês vão ver aqui, ó, que eu já tenho todas, tá? Eu fiz, eu já testei, ó. Então, todas as figurinhas especiais da Coca já estão aí na tela, ó, como vocês podem ver. Eu vou, eu mesmo, já montar esse álbum aqui. Então, eu vou colocar ela aqui. Eu tenho todas já, então eu vou só completar todas. E você pode usar agora o seu celular. Coloque esse vídeo numa tela grande, num computador, alguma coisa assim, certo? E escaneie a tela. É só você pegar o seu aplicativo, abrir lá e escanear essa tela aí que está aparecendo para você, tá bom? Não tem segredo, eu acabei de fazer e funcionou, tá? Então, você pode só escanear a tela aí que você já finaliza a página da Coca-Cola direto, sem nenhuma dificuldade, tá bom? Bem legal o aplicativinho. E é uma maneira de você preencher, caso você não queira comprar, né, o produto oficial grandão. Você pode fazer tudo pelo aplicativo. Se você quiser ver como está o meu álbum, eu já fiz um vídeo do meu unboxing. Eu peguei uma versão dessa aqui, que é a versão especial, né, prateada e tal. Esse vídeo já está no meu canal. Eu vou deixar ele linkado aí para que vocês possam assistir como que foi a abertura e também como que foi o processo de compra. E é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu agora vou resgatar todas as figurinhas que eu tiver para depois eu ir preenchendo o meu álbum, tá bom? Eita, até espirrei. Se você gostou, deixa o seu like, mano. Chove like nesse vídeo que me ajuda, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreve para muito mais conteúdo aqui no canal do Patifão. E nós estamos juntos. Obrigado pelo carinho. Espero vocês numa próxima e fui.